Boa madrugada pra você aqui também, quem fala é o Clonin, aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir o vídeo Ritual do Satoru Khan Do Clone Play E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Bom pessoal, eu sigo aqui com mais um vídeo E mano, mais um daqueles rituais que vocês Tanto gostam Eu assustei Oi galera, tudo bem? Sentindo saudade de mim ou não? Tem que se apresentar pra galera Ô, sou o Kayan Kayan, prazer Seguinte pessoal, eu trouxe o Kayan, ele vai me ajudar Na verdade, ele não vai poder ficar até o fim desse ritual Ele vai me ajudar no começo desse ritual Porque eu tô com mais medo de bandido do que de alma, pra falar a verdade Mas é o seguinte pessoal, o ritual de hoje ele é um pouquinho, vamos dizer assim, bobo Mas que vocês estão ligados como é que funciona aqui no canal Eu faço o ritual e vejo se funciona Se funcionar, vocês vão ver Se não funcionar, vocês não vão ver E o ritual de hoje é o ritual para invocar Satoruku Mas enfim, o nome é meio estranho Mas a gente vai invocar ele, invocar Vamos ver se a gente vai conseguir Enfim, vamos lá Tá pessoal, antes aqui de iniciar Eu quero falar que esse ritual ele vai durar 24 horas É o primeiro ritual que eu vou meio que continuar no outro dia Tá começando agora Só que horas são? Não tô com o celular São 2h32 Daqui a pouco eu provo pra vocês Mas são 2h32 E no caso ele vai acabar Às 2h32 do próximo dia Porque ele dura 24 horas Só que como o Kayan não vai estar aqui Ele não vai ter... Enfim, só vai ter... Exato, eu não vou dar presente Enfim, ele vai ler aqui as regras Porque sempre sou eu que leio as paradas Então pra ter uma pessoa diferente aqui hoje Pra fazer o ritual Deixa o convidado ler as regras Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Primeiro você tem que pegar uma moeda Ou um cartão de telefone E até um telefone público E ligar pra você mesmo Porque na moeda... No Japão é moeda Que é moeda em yen Aqui no Brasil é mais pobre Você tem um cartão de crédito Que também pode ser usado Que eu tô vendo ali A moeda ou o cartão de crédito Não é isso? Isso A moeda de 10 yen Se você tiver 10 yen no Japão Faça aí Aí você vai ter que ligar pra você E dizer Satorukun, Satorukun Se você estiver aí Por favor Poderia vir aqui Só que tem um porém Eu tô pensando em falar em japonês É uma boa Porque eu vou estar chamando quem? Tô chamando... Posso estar chamando qualquer pessoa Menos o Satorukun É, Satorukun era uma criança que morreu E morreu tipo um demônio Entendeu? E aí ele vive num submundo Então tipo, você vai estar invocando essa criança Eu vou ver como é que eu vou falar Mas vamos ver Satorukun tá promovendo cursos de japonês Essa piada é muito louca Aí dentro de 24 horas O Satorukun vai te ligar Conforme ele vai ligando Ele vai se aproximando de você Aí você vai repetir a frase 3 vezes E vai encerrar a ligação E depois desliga o celular De modo que ele fica completamente desligado E sentar no modo em repouso Silicioso, né? Seguir a gente tem que voltar pra casa E esperar ele... E esperar no outro dia Ele ligar Beleza Por que ele vai ligar se o seu celular tá desligado? Eu ligo no... Enfim, eu ligo no outro dia de manhã Eu deixo a noite desligada E ligo no outro dia de manhã E aí feito isso Dentro de 24 horas O Satorukun vai te ligar E aí você vai ter uma surpresinha Ele vai tá chegando perto de você Tá, pessoal Seguinte Eu vou gravar com dois... Na verdade eu vou levar Vou virar aqui pra vocês verem Ó, pessoal Eu vou... Vou até provar aqui o horário aqui São 12h30 da manhã 12h30, 14h30 Eu vou gravar o vídeo Com esse celular aqui O antigo que eu tenho aqui Do telefone público Eu vou ligar pra esse celular aqui Por quê? Porque eu não vou levar uma câmera De 3, 4 mil reais pra rua Uma hora dessa Vai que o nego assalta a gente, né, mano? Se alguém vier aqui pra assaltar a gente Nós faz o seguinte, ó Caramba, não tem lisinha não Olha o que que tem, ó Tá, o canal de crédito tá aqui já E eu vou levar No caso o meu celular Que é esse Que eu uso pra ligação E esse aqui eu vou gravar agora Foi Então eu vou começar aqui A gravar com esse celular Porque eu não vou ser doido De levar, como eu falei Essa câmera pra rua, né, mano? Eita, cara Esse aqui tá com 6h40 Ô, mano Não, galera Esse celular que eu tô gravando Tá com horário tipo de 6h40 É, a gente vê Só que tipo É, mano, é de noite Não tem ninguém na rua, tá? Acredita que eu tô falando São duas horas da mesma E essa câmera dele aí também Ainda tem o microfone acoplado Não tem melhor condição De você ficar saindo com isso na rua, velho É, é Não, é de 12h40, cara Aí eu sei que tá errado Acabou o vídeo não, mano Acredita Mas vamos lá, mano Confesso que dá um pouquinho A gente cagaça, velho Ele falou que o celular tava antigo Porque eu vou tá ligando pra mim Eu vou me ouvir Eu vou invocar o saturo cu Não sei, cu, não sei lá E o pior vai ser depois Porque você vai embora Eu vou ficar sozinho Meu celular não vou ter como ligar Até a noite de manhã Aí é o foda, né? Galera, seguinte A gente tá indo pra um telefone público Porque um telefone público Que eu conheço Ele é muito longe E ele é muito perigoso E eu tô indo pra um mais próximo Só que ele é mais perigoso ainda Vocês vão ver daqui a pouco Mas até lá Eu vou dar uns cortes ali Tem um bicho ali, mano Que isso ali, velho? Um carrinho Que isso, velho? É um bicho Olha a rua, mano Tá desvete Não tem nenhum ser humano Pra não arrumar, velho E o foda É que pra ali pra baixo Já começam as quebradinhas Ali E por aqui onde a gente vai No caso, a gente tem O telefone público Que a gente precisa Pra chegar, velho Bora É, essas quadras Tem muito pouco de bom Geralmente aqui tem Eu não vou usar cartão na minha vida Sério? Vamos lá Leite com pera Eu colecionava Eu usava Código da velocidade Eu usei a chegar Eu usava a ficha Zero e trinta e um Não tem que colocar o cartão primeiro? Ah, não Eu também não usei não Esse é diferente Ah, tá É o cartão de que ele tá ativando Esqueci de colocar o cartão, né? Também Interessante Ele mesmo Colocar o cartão Agora você desliga o telefone primeiro Ou ele tem que ativar? Não É só colocar o cartão, porra O que você tinha falado? Ele nunca usou o cartão mesmo Caraca Não deu certo Tá dizendo que não existe, mano Vou tentar de novo Tira o cartão Tenta com trinta e um O DDD DDD do Brasil Ah, não é da mesma cidade os DDDs? Precisa colocar DDD? Não foi É só ligar direto Tá, vou tentar mais uma vez É coligando o telefone de casa, velho Zero Não é? O código da operadora Não, pô Não, velho É? Não, desiste, mano Não, não tem isso de código da operadora, mano Não precisa Vou ligar sem cartão, mano Vou ligar com a obra, mano Será que vai funcionar? Véi, eu vou estar apagando o mesmo jeito a ligação É Ninguém vai estar atendendo lá? Como é que você vai pagar? Não, é do celular dele que está com ele Ele pegou um outro aparelho Aí ele vai atender? É Será que vai ligar? Cara, eu sempre liguei a cobrada, mano Será que não é 90 e 90? Foi Foi? Foi Ah, agora eu entendi Ele vai atender Aí vai falar Ué? Eu aceito Ué? Ué? Tá sem crédito celular, clone? Oxe, mano Vamos tentar de novo Nossa, que susto Tá, também Coruja lá fora, né? Foi Nossa, assustei muito agora Esquisito As vezes a própria operadora bloqueia para a ligação a cobrar Foi? Não, não está sentando Tá desligando, velho Tenta com o cartão Só que você ainda deu Eu acho, cara Que estranho, mano Tenta mais uma vez Não vai aceitar A operadora está bloqueando Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Ué? Vai Invoca o demonete Satoruku, Satoruku Ori Kurasai Satoruku, Satoruku Ai, que susto Por que que está desligando a minha chamada, velho? Caraca Porra Não sei Eu acho que eu escuto alguma coisa aqui Nossa Mano, está desligando a minha chamada, velho Vou tentar a última vez, mano Espera aí que eu errei Vai errar de novo Como assim, mano? Meu celular é linha, tá ligado? Uhum Que estranho De uma vez Chamada a cobrar Para aceitá-la Continue na linha Após a identificação Satoruku, Satoruku Ori Kurasai Satoruku, Satoruku Ori Kurasai Agora foi Tem alguma coisa atrás de mim Demônio invocado com o processo Ativement complete Três horas da manhã, cara Três horas Puta que pariu Três e um Vou deixar ele aí Cara Eu senti alguma coisa Mexendo por ali, ó Você filmou? Acho que sim Aí Foi da primeira vez Aí da A segunda ali Eu já senti que tinha alguma coisa Mais tipo, observando mesmo Cara O que foi mais estranho, mano Foi que tipo Eu não desliguei Você pegou, né? Que eu não desliguei a coisa Peguei tudo E só da terceira vez Ainda caiu Da quarta foi que deu Bom, pessoal Voltei aqui, mano Eu não entendi o que aconteceu Porque o meu celular Vocês não sabem Ele é linha Tipo, eu posso gastar O que for agora Mas no final do mês Eu vou pagar Finalmente você pode Isso E tipo Eu não sei se deu pra filmar Mas Parecia que tava desligando Não era, mano A chamada Sim, sozinho, cara Não, não Bicho Cara, você ouviu? Ouvi Acho que é bicho Mas tipo Parecia que tava As duas vezes Desligou na minha cara A parada Acho que foi na terceira Ou foi na quarta Que foi dar certo Cara Eu escutei Tipo, um negócio mexendo Tá ligado Tipo, atrás de nós Eu virei a câmera Tipo, não tinha nada Aí eu voltei de novo Porque eu não tinha Terminado de falar Que isso é caído Aí passou o carro Aí eu fiquei tipo Meio bugado Só que depois Na outra vez Ali no terceiro Sakura-kun Aí Aí tipo Dava pra ver Que tinha alguém Mano, você tá ouvindo Uns passos atrás Não é miguel não, mano Mas você tá ouvindo Uns passos Tipo Eu vi uns Uns passos Até Sai, velho Tô com uma rodada de fora Ai que isso não tá Não Parece ser miguel, mano Mas depois dessa parada Parece que alguém Tá perseguindo você Tipo, não tem nada a ver Mas tipo Acredito, mano Fica assustado Não tem como Parece que a gente Tá sendo observado É, tipo Sai, mano Mas Começo do ritual Na verdade foi esse Agora eu vou ver Se retornam, né Vai ser rápido esse final Só que começou o ritual agora Tu tem mais um pouco de vídeo O que aconteceu Chegou a coisa Tu Ali Sabe Sabe aquele carro Aham Um pouco depois Como se fosse alguma coisa ali Tipo, se escondendo Caralho Caralho Sustei de novo Tá, galera Vamos lá Eu vou ligar o celular Então passou a noite Beleza Amanhã inteiro também Proviso, beleza Quarenta chamadas Eu acho que seja Umas onze Doze horas O que será Que vai acontecer Da manhã Da tarde Enfim Porque Eu dormi muito tarde Ontem Eu dormi umas seis horas Mas enfim Vamos ligar aqui Eu acredito que não vai ter nada Mano Mas vamos ver aqui Oxe Oxe, mano Chamada perdida Treze horas Caralho É isso, velho Oxe Mano Vocês estão Deixa eu colocar essa porra aqui Eu acabei de Doze e meia Mano Cinco chamadas Não faz nem dez minutos, velho Não Que isso, mano Chamada perdida hoje Doze e vinte e nove Mano, eu vou excluir Esse número daqui, velho Como assim, mano? Número zero Que bizarro Galera Galera Eu fui procurar aqui em alguns fóruns E a galera tá falando que zero Ou zero zero É um número oculto E que é só no atender Que a pessoa não liga mais Não tem mais ninguém falando sobre isso Bom, aparentemente pelo que eu pude ver Zero é um número oculto Tem uma galera que recebe ligação de zero 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 Mas não fala nada Eu quero saber de quem é Ah, mano Caralho, velho Como assim, mano? Eita, poxa Alô 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 Pode parar com isso Que bizarro Tava no banho celular Tava no rosto Talvez Mano Eu tava me preparando pra dormir Onde eu recebo uma chamada Vinda do número zero Como que nem de manhã, sabe? Só que dessa vez eu consegui atender E olha aqui 21 e 48 Chamada recebida 4 minutos 45 segundos Vindo de um número zero Que que é isso, mano? Sobre a ligação Eu realmente eu não entendi Mas eu acredito que seja trote Não sei de um trote Vindo no número zero Se existe, mas Enfim Foi meu cabreiro nas partes Que o celular desliga sozinho Porque meu celular ele é linha O celular linha Ele vem a cobrança no final do mês Não tem pra que cair a ligação Simplesmente do nada Assim, magicamente Mas eu queria colocar uma meta de like nesse vídeo Eu normalmente não coloco meta em like Eu normalmente não coloco meta em vídeos Mas se vocês puderem Me ajuda a chegar a 150 mil gostei nesse vídeo Se você não for inscrito Clica no botão de se inscrever É o botão vermelho Você clica lá e vai receber os vídeos Que eu for postar aí futuro Aí no canal Esse foi o vídeo de hoje Valeu Até o próximo vídeo Tchau Véi, isso foi muito esquisito Gente, a gente parou de jogar o Ouija Não foi à toa, não Porque ela não tá grávida Mas um desse eu acho que dá pra fazer Não dá não? Tem muito cagado pra fazer Tá falando por quê? É porque o Ouija Eu acho que a Laura grávida É muito vulnerável, né? Fica muito vulnerável Acho que não é muito legal fazer Se você é grávida Sim Deixa eu fazer esse teste Eu vou ligar no meu celular A partir aqui do Skype Ainda tem um dinheirinho aqui Dá pra ligar Pera aí A gente usa Skype desde 2011 Vou ligar no meu celular ali Vou pegar ele ali O que? Você vai ficar com ele desligado a noite toda? Não, pô Vou ligar no meu celular Pra ver se aparece o número zero Ó É vários zeros Skype é vários zeros Não sei Não são Não sei então, velho Porque a única coisa que eu conheço Assim Que você pode ligar E ter um número oculto Assim e tal Porque se você coloca no celular Pra não mostrar Aí aparece Privado, né? É, privado Isso Número privado Vou ligar de novo Pra ver se muda A quantidade de zeros Tem algumas coisas assim De telefone no estilo do Skype Mas eu acho que também apareceu É Um único zero Foi bem E a ligação Pouco tempo antes dele ligar o celular Foi também muito estranho É Vários zeros Não sei Não sei então Não faço ideia do que pode ser Enfim, fica aí Se vocês quiserem A gente pode fazer isso daqui também Ou não Porque tem que ser uma coisa mais Mais tranquila assim, né? Porque a Laura está gravando Ninguém quer Só o pessoal falando Lusquinha comentou Hoje Essa semana Lusquinha comentou Faz o Homem da Minha Noite Não tem como a Laura ficar sentada Doze horas Não é impossível Bom, se você gostou do react Não esquece de se inscrever aqui no canal Uma boa noite pra você E até a próxima Tchau, tchau